Um corpo foi encontrado em um mangue, nas proximidades lá da Praia do Jacaré. Ele estava com uma fratura na perna e a polícia investiga a causa da morte. 12h22, eu vou pra esse assunto agora, lá na Praia do Jacaré, lá em Cabedelo, esse corpo foi encontrado. Na tela, vai. E a princípio a gente tratava como um afogamento, mas depois de chegar ao local e realizar a perícia, nós ainda não temos certeza absoluta disso e vamos tratar como uma morte a esclarecer. É possível sim que tenha sido um afogamento, mas como eu já disse, nós não temos absoluta certeza. Se trata de um cadáver de sexo masculino, infelizmente a gente não tem como informar sem sombra de dúvidas a idade aproximada por conta do estado que o cadáver se encontra. Infelizmente não portava documentos pessoais, trajava bermuda e camiseta. Então a gente pede que pessoas que estejam sentindo falta de um ente querido, de um parente, um amigo, com essas características e que residia aqui nessas imediações, que por gentileza entre em contato com a Delegacia de Homicídios na Central de Polícia. Eu fico imaginando, sabe o que é agora, Cacau? Quem tem um parente, um ente querido que está desaparecido, que faz risco que não aparece em casa, tá? Esse corpo foi encontrado ali, as margens ali da Praia do Jacaré, lá em Cabedelo, tá? Já fazia dias já, já estava em estado de decomposição já, tinha uma fratura na perna, tá? Tinha uma fratura na perna, tá? Se alguém sente falta de algum parente, algum procura, o Instituto de Polícia Criminal aqui da Paraíba procura lá, que infelizmente pode bater as características, tá? Não foi encontrado no local do crime, ou seja, da perícia, não foi encontrado nenhum documento, né, que atestasse quem seria a vítima, tá? E, pelo que deu pra entender ali, Cacau, teve tortura, não, né? Não teve tortura, não se sabe ainda, por conta do estado, né, que já estava de decomposição do corpo, né? Olha aí, o corpo foi encontrado lá no município, aliás, lá em Cabedelo, né, na Praia do Jacaré, tá? Já, já! Hã?